Mas também vocês podem ganhar um prêmio de 30 mil reais, que tal? Aí é bom, né? Aí o negócio é sério, é bom. Pra isso, eu quero saber se vocês topam o desafio, que é o jogo da memória gigante. Giovanni, você é bom de jogo da memória? Mais ou menos. Mais ou menos. Guilherme? Também. Gustavo? Ah, Gustavo é bom. Cauê, Cauê, você não joga o jogo da memória? Tu não é bom de memória, não? Célia, você é bom de memória? Não. Não é bom. Gilmar, tu é bom de memória, Gilmar? Médio? Mas pra compor não tem que ser bom de memória? O Thierry falou que não tem que ser bom de memória pra cantar, pra compor. Diabo, você é bom de memória? Mais ou menos, será, gente? Mas eu quero dizer que é por isso que o Thierry tá aqui. O Thierry tá aqui porque ele fez questão de vir ajudar vocês pra saírem com esse prêmio de 30 mil reais hoje. Então, bora todo mundo pro outro estúdio, que chegou a hora da virada pra família Braz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.